Tá vendo esse joinha que tem aqui embaixo? Dá o seu jóia que ajuda a gente. Ou se você acha que tá uma merda, bola. Não, pode pôr, não tem problema. Aí você pega o dedo que tá pra baixo e se enfia no seu toque. ...com o papo de macho. Não, minha mulher não deixa. Minha mulher é muito brava, mano. Ela não quer que eu fale de putaria, mano. Parece que eu não tenho passado, sabe? Vou desabafar com vocês aqui. Você fala que tá muito caro, né? Abre o coração. Não, não é. Minha mulher é muito brava. Eu não voto por causa da minha mulher. Minha mulher não gosta do papo de macho, mano. Papo de macho era um programa que eu tinha pra falar só de putaria, mano. Pra falar... Quem falou muito bem, sabe quem foi? Alguém veio aqui e falou muito bem. Foi alguma mina. É a Anny. Qual a mina que fez? A Anny. A Anny. Foi ela mesma, ela veio aqui. A Anny é um sucesso do papo de macho, mano. Você tem noção como o público é baixo nível, hein? A Anny é a musa do papo de macho. É só história cabulosa. Não, a Anny é foda. Ela falou, não, porque todo homem que eu pego, eu enfio no cu. Ela fala essas coisas, mano. E dá mó vontade, né? Não, mas o papo de macho era pra isso. É pra falar putaria, mano. Eu adoro o papo de macho. Eu adoro falar coisa de putaria. Eu acho muito engraçado. No seu show, você faz bastante coisa de putaria ou pouco? Agora eu faço menos. Antes eu fazia um pouco mais. Porque eu contava das meninas que eu saí e tal. Tem uma história que eu contei lá no podcast que eu adoro. O Nando chora de rir toda vez que eu levo a história. Que é a menina de Curitiba, que eu era novinho e tal. Que eu queria pegar a menina. Ela falou, ah, eu vou pro seu hotel, mas eu não vou fazer nada. Falei, ah, tá bom, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos lá. Eu sei que não ia lá. Não, vou fazer nada. Tá bom, tá bom, vamos. Chegou na porta do hotel, ela falou, eu vou subir, mas não vou fazer nada. Falei, tá bom, vamos, linda. Vamos, sobe, sobe, sobe. Cheguei lá, tirei a roupa, fiquei pelado, né? A menina também tirou, não vou fazer nada. Mas ficou só de calça e sutiã. Aí ela falou, sabia que eu sou cantora? Falei, é mesmo? Falei, canta aí, povo. Ela falou, eu só canto no banheiro. Eu falei, ih, ela quer ir no banheiro. Porque ela quer ficar lá no banheiro e tal. Eu entrei no banheiro, eu falei, canta aí. Ela falou, só canto de luz apagada. Eu falei, essa menina quer chupar meu pau, não é possível, né, mano? Que não sei o quê. Aí quando eu apaguei a luz, mano, que eu fui tirar a cueca aqui, ó. Eu comecei a ouvir. If I were born. Even just for her. Aí eu só... Sentei, a menina cantou a música inteirinha e foi embora. Prometeu que cumpriu, mano. A menina lá, pus pra cantar. Era essas histórias, mano. Aí você virou a cadeira e ela foi embora. Era essas histórias. Teve a história que eu e o Murilo Conto, a gente foi... A gente tava na Augusto, uma vez a gente entrou, tipo, num puteiro desses. Aí uma menina, a gente tava indo embora. A menina falou, vocês podem me dar uma carona? A gente levou a menina lá pra casa e tal. A menina, sei lá, pegamos. Aí a menina começou, sabia que eu sou famosa também? Eu já apareci na revista da galeria do rock. Muito foda-se, né? Aí a gente foi até Guarulhos, que era pra levar o voo do Murilo Conto, mano. E a menina queria ficar andando de mão dada com o Murilo. Imagina, os moleques de 19 anos de idade. 18, 19 anos de idade. O Murilo falou, vamos correr. Mano, a gente saiu correndo no aeroporto. Deixou a puta pra trás, mano. Deixou a puta lá no aeroporto, mano. Porque ela queria ficar com nós. Vou fazer o quê? Vou ficar até quando com ela do meu lado? Salve, pessoal. Aqui quem fala é o Bruno Biazon. Quer saber como você pode fazer 50 mil reais em apenas dois meses? Assim como eu fiz? Apenas com um canal de cortes como esse? Então corre lá no primeiro link da descrição.